Música Pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Hoje eu sinto pra vocês, né, cara? Mais novidades, né, mano? Sobre as próximas atuais ações aqui no nosso MCP, beleza? No caso, mano, é sobre o lançamento aqui da versão .14 oficial pro MCP, né, mano? E também o lançamento aqui da versão oficial aqui pro MCP Javedition, né? Que vai ser a 1.15 aqui, beleza? A 1.15 oficial aí. Basicamente, a Mojang fez um post, né, aqui no seu site e tudo e tal, né? Falando aqui algumas coisinhas. No caso, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né, mano? Falando aqui um pouco sobre isso daqui, beleza? Que está na postagem aqui, beleza? Mas antes disso, né, mano? Já peço a parte de vocês, beleza? Já deixa o seu like aqui embaixo, que é o importante. Se você é novato por aqui, né, mano? Se chegou agora e gostou do nosso conteúdo, inscreva-se, deve aí. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? E basicamente, né, me sinto nas minhas redes sociais, beleza? Twitter e Instagram, que vai estar na descrição do vídeo pra vocês aí, beleza? Bom, eu queria estar pedindo desculpas, né, pela falta de vídeos aqui no canal ultimamente. Não estou tendo muito tempo, beleza? Fim de ano, escola e tal, né, cara? Tem essas coisas aí. Então, no caso, eu estou um pouco sumido aqui do canal, beleza? Então, peço desculpas aí, né, mano? Pela falta de vídeos. Mas em breve, né, mano? A frequência de vídeos vai aumentar bastante aqui no canal. E é isso aí, né, cara? Bora chegar aos 6 mil inscritos, né, mano? Até o fim do ano. Sério, cara, se a gente conseguir bater essa meta, Eu vou agradecer bastante, vou ficar bastante feliz mesmo. Continuo no canal com um amigo seu, né, cara? Pra quem não quer a gente chegar a essa marca antes do fim do ano, beleza? Antes do dia 31 de dezembro de 2019, aqui, beleza? Mas é isso aí, galera. Bora pro vídeo que eu estou enrolando demais já. Então, galera, foi feita essa publicação, beleza? Acho que foi ontem, no caso, em quinta-feira. Basicamente falando sobre a talização Buzz e Bees, né? Que, no caso, aqui são abelhas. É, acho que é abelhas, assustadas, alguma coisa assim, beleza? Tradução aqui. Ou simplesmente abelhas aqui, beleza? Antes, né, mano? O nome da talização seria Bees and Bugs, beleza? O nome da talização aí. Mas, no caso, né, cara? Basicamente eles trocaram, beleza? Tiraram os bugs. É, o nome Bugs, beleza? Não foram os bugs da versão. Também, né, cara? Foram os bugs, mas, no caso, não tem nada relacionado a isso daí, não, beleza? No caso aqui tá com o nome de Buzz Bees, beleza? Que, no caso, são abelhas, alguma coisa assim. Assustadas, eu acho, né? Se eu não me engano aqui. E, basicamente, né, mano? Aqui embaixo, se você ler aqui um pouco, você vai ver que, no caso, basicamente, a gente terá, né, mano? A variação oficial aqui pro Java Edition, beleza? No caso aqui na próxima semana, dia 11 de dezembro, aqui, beleza? Então, meio que a atualização fadiada, né, cara? No caso aqui ia sair no dia 10 de dezembro, terça-feira. E, no caso, agora vai estar saindo no dia 11 de dezembro, né, cara? Que, no caso, é numa quarta-feira aqui, beleza? Então, possivelmente, né, cara? Sai no mesmo dia aqui pra o MCP, beleza? Também pro Windows 10, um podcast oficial aí, aqui no dia 11 de dezembro, beleza? E, basicamente, vai estar vindo muitas coisas relacionadas aqui às abelhas, beleza, cara? Então, vamos aguardar, né, mano? Isso daqui é pra próxima semana, beleza? E, já nesse parágrafo aqui de baixo, né, cara? Fala aqui, no caso, se a gente não estiver entendendo aqui algumas coisas sobre as abelhas, né, cara? Esse update das abelhas, tudo e tal. Vai estar rolando uma live, né, cara? Que, basicamente, tem três países aqui, beleza? Basicamente, né, cara, os países são Estados Unidos, Brasil e Austrália, aqui, beleza? Que vai estar rolando no dia 6 a 8 de dezembro, aqui, beleza? Então, no caso, vai estar passando imagens até pra vocês agora, né, cara? No caso aqui das lives. No dia 6, né, cara? Vai estar acontecendo a live aí nos Estados Unidos, beleza? No horário local aí, que, no caso, é 4 da tarde até... Acho que uma hora da manhã, sei lá, cara. Não entendo muito bem, não. Basicamente, né, cara? No dia 6 vai estar rolando essa live aí nos Estados Unidos, aqui, beleza? No dia 7, né, cara? Que, no caso, é pra nós, né, BRs, aqui, beleza? Vai estar rolando aqui, basicamente, né, cara? Live aqui no Brasil sobre o Minecraft aí, beleza? A questão das abelhas, tudo e tal aí. Que, no caso, será transmitido, né, cara? Pelo canal do Tazercraft aqui, beleza? Então, se vocês quiserem estar acompanhando, né, cara? Essa live aqui, no caso, é amanhã, sábado, né, cara? Já, basicamente, aqui. Vai estar o link do canal deles na descrição aí pra vocês aí, beleza? Já sou inscrito, então, no caso, já posso estar assistindo aqui, beleza, cara? Então, basicamente, lembrando que vai estar ocorrendo uma transmissão aqui nesses canais, beleza? No caso, aqui, nos Estados Unidos, é o OMG Chad, beleza? No Brasil, é o Tazercraft, que, no caso, basicamente, aqui, é um canal aí de Minecraft e PC. E no dia 8, né, cara? Que, no caso, é domingo, basicamente, vai estar acontecendo na Austrália aqui, beleza? Basicamente, né, cara? Será transmitido aqui, basicamente, pela Ellen Zebj, alguma coisa assim, né, cara? Não sei pronunciar aqui. Também pela Agnes Lesson, beleza? Que, no caso, são duas desenvolvedoras aqui do Minecraft. que, no caso, né, cara, a gente escuta falar bastante aqui, beleza? Então, né, cara, esse é um mapazinho de lives, né, que vai estar rolando do dia 6, hoje, sexta-feira, até o dia 8, aí, beleza? Que, no caso, é domingo. E amanhã, né, cara, sábado, vai estar rolando essa live aqui no Brasil, pelo canal do Tazercraft, aqui, beleza? O horário, né, cara, aqui do Brasil é 4 horas da tarde, beleza? Então, passem no canal do Tazercraft, né, cara, as 4 horas da tarde, pra estar acompanhando aqui essas novidades aqui, beleza? E já nesse parágrafo de baixo, né, cara, vai estar falando aqui, basicamente, é, sobre, no caso, aqui, né, cara, uma ajuda aqui pra uma instituição de caridade, né, cara? É, basicamente, aqui, que, no caso, é a WWF, que eu não sei o que é que significa essa bendita sigla aqui, beleza, cara? Mas é uma instituição de caridade aí, beleza? Conhecida mundialmente aqui. E, no caso, né, cara, o Monjinho que vai estar doando aqui 100 mil dólares, né, cara, pra essa instituição de caridade aqui, beleza? Aqui, no caso, eu não sei. Aqui em cima, eu falo que eu posso dar uma, é, 62,5% de alguma coisa extraída aqui, que eu não tô, é, basicamente, prestando atenção, mas relacionado aqui ao Merch Place, beleza? Se eu não me engano aqui. E, basicamente, né, cara, isso aqui vai estar acontecendo no dia 11 de dezembro aqui, beleza? Então, né, que, né, algo tão importante aqui pra gente, né, cara? Pelo menos aqui pra gente, né, que jogam MCP e tal. Mas, no caso, a gente vai estar podendo também fazer aqui algumas doações, né, cara? Mas, obviamente, se a gente quiser, nós não somos obrigados, mas é isso aí, né, cara? Basicamente, vamos estar recebendo essas camisas aqui pra quem realizar, né, cara? A doação aqui pra instituição de caridade, essas coisas assim, beleza? Mas, no caso aqui, algo opcional, beleza? Não é obrigatório isso daqui, mano. Então, agora, essas foram as novidades, beleza? Que eu queria trazer aqui pra vocês, beleza? Espero que tenham ficado muito claro, né, algumas coisas aqui. Eu estudei aqui um pouco pra estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Espero que tenha ficado bem claro, né, cara? Então, lembrando que não teremos mais atualização aqui pro MCP, né, 1.14 oficial aqui pra Android e pra Windows 10, né, cara? No dia 10, terça-feira, e sim, no dia 11 de dezembro, né, cara? Aqui, no caso, é numa quarta-feira aqui, beleza? Então, agora, esse aqui foi o vídeo de novidades, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link dessa postagem, né, cara, vai estar na descrição aí pra vocês, caso vocês queiram estar lendo, né, e estar entendendo isso daqui, beleza? Vai estar na descrição aí pra vocês aí, beleza, cara? Então, se vocês não ouviram os vídeos anteriores, né, cara, passem no card, ou no final do vídeo que vai ter pra vocês, beleza? Nem card eu tô usando mais aí, beleza, cara? Mas é isso aí, velho. Deixa o seu like aqui embaixo que é bem importante. Se você é novo por aqui, né, mano? Chegou agora e gostou do nosso conteúdo. Inscreva-se, né, velho? Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? Me sigam nas minhas redes sociais, né, mano? Twitter e Instagram que vai estar na descrição aí pra vocês aí, beleza? E compartilha o canal com um amigo seu, né, cara? Pra gente estar batendo aqui 6 mil inscritos, né, cara? Do fim do ano aí, beleza? Aqui no caso, se vocês ajudarem, né, cara? A gente vai estar conseguindo bater essa meta aí de 6 mil inscritos, beleza, cara? Até o fim do ano. De julho, né, cara? Pra cá, mano, até dezembro, conseguimos pegar 5.400 inscritos. Coisas que eu demorei, no caso, aí 4 anos, né, cara? Pra conquistar aí no outro canal, então. Foi bastante rápido mesmo, beleza? Eu agradeço a todo mundo, né, cara? Que me ajudou e que tá me ajudando aqui, beleza? Eu sou bastante grato a todo mundo aí que ajudou, né, cara? E tá ajudando aqui a gente ainda, beleza? Mas é isso aí, né, galera? Se você não viu os vídeos anteriores, passe aí no final do vídeo que vai estar aí pra vocês aí, beleza? Os últimos vídeos aí. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela sua visualização e pela audiência. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.